E salve galera, beleza? Eu sou a Afnerdorf e vamos continuando aqui com a nossa série de Tony Hawk Pro Skater Bom galera, eu tô aqui na... parece que abriu uma prancha nova aqui, ó Na verdade eu acho que já aumentei a habilidade com Tony Hawk já usando até as pranchas antigas, ó De skate, ó Repara ali no balanço, no ar, na velocidade e no óleo, ó Deu um tracinho a mais, ó Mas vamos pegar essa daqui, ó Pra manter o mesmo... mesmas rodinhas, mesma cor Bom então, primeira parte completei então o Warehouse Então agora vamos aqui para Skoll Miami Skoll, né Bom então aqui pessoal Eu preciso conseguir 7500 pontos Grind 5 tables, né No caso deslizar sobre 5 mesas, ó Coletar a palavra skate, a fita escondida e fazer 25 mil pontos, ok Bom, aqui eu já vou passar um pouco mais de trabalho galera Porque... Eu não tô mais muito familiarizado com esse jogo Então... Vou passar trabalho aqui junto com vocês, vamos lá Então eu vou tentar primeiro fazer os pontos, eu acho Ah, me quebrei Uh, dá um ponto bom aquilo ali, hein Pronto Acho que deu as duas fitas já Vamos ver se dá tempo de coletar skate aqui, vamos ver Pronto Completado skate Aqui tem uma mesa pra deslizar Aqui tem uma mesa pra deslizar Acho que não vai dar mais não Onde é que será que tá as outras duas, não tô me lembrando Eita mano, se quebra Três fitas agora de primeira, muito bom Duas de pontos, né Duas de pontos, né No caso 15 e 25 mil e do skate Então agora eu preciso deslizar sobre as mesas E eu preciso Pegar a fita secreta Acho que vou pegar a fita secreta agora Eita, duas não, hein Acho que a fita secreta é por aqui, ó Nossa, isso aqui, o que que tem aqui dentro Ih, me lembrava disso aqui, mano Acho que é aqui, ó Tem que ir aqui, subir aqui Vou deslizar ali Nem preciso, dá pra passar por aqui mesmo Acho que ela tá aqui, ó Aqui mesmo Agora essas mesas aqui, ó Guarda essas mesas aqui, ó Tem que ir aqui, ó Toma aqui, ó A outra acho que fica lá no início Não vai dar tempo Tá bom Quarta fita aí, galera Vamos pegar agora a última Acho que tá bem aqui no início Aqui, ó Ah, nossa, mano Mano, tá bem diferente de Tony Hawk HD Desse aqui, mano Me acostumei com ele Agora eu tô levando uma surra aqui, mano Essa manobra do Tony Hawk HD Essa manobra do Tony Hawk HD é diferente, velho Como é que o cara cai assim, mano? Aí, fechou Como assim, velho? Caiu como, velho? Mano, cara Vê se eu consigo executar um combo aqui Especial Ixi, eu caí de lado Já era É, cara Não, não é meu dia não, mano Infelizmente Não é meu dia mesmo Eu aperto aqui, triângulo, mano Ele para de deslizar Não sei porquê Nada estranho, mano Beleza, então Última fita, galera Bom, então Warhouse Escola, né Miami Completado Então a próxima É Mall Nova York Deixa eu dar um back Deixa eu dar um back aqui No canal Espero vocês terem curtido Não se esqueça de deixar seu like Seu compartilhamento Para ajudar na divulgação E inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado a todos e falou Tchau